Olá protetor, olá protetora. Então gente, eu vim falar pra vocês que eu e o Douglas estivemos no Canil Municipal de São Lourenço. Pra quem quiser estar levando doações que é muito preciso e muito importante também, sempre é bom ajudar, toda ajuda é bem-vinda, né? O endereço é Rua Maria da Glória Ensa 63, ao lado da garagem da prefeitura. Gente, eu com o Douglas visitamos lá, nós levamos 15 quilos de ração pra gato, que eles estavam precisando. Então quem quiser estar indo lá fazer uma doação, como eu disse, toda ajuda é bem-vinda. Aí esse é o endereço e fiquem aí com o vídeo do Canil. Eles fazem sacramento aqui também dos cachorros. Aqui já é mais manso, pode ver. Não, 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 não. Tá, Tadinha, olha o olho do gatinho. Aqui, esse aqui. Amém. 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 Eu acho que é para cachorro ficar com um tratamento, alguma coisa assim. Que é carinho? Amém. T côvê precisa de ser cor prontos. Meu apaça, não dá Florencio. Acabava prontos. Parece que tem ситуação do ar. Quem quer carinho? Aho! É isso aí? Aho! 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 Tem mais uma chorada! Quem está chorando? Aho! 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 Vamos lá, vamos lá. Esse daqui gostou. Esse daqui gostou. Tchau. Ai, tá morrido. Muito velho. Ai, tá velhinho. Muito velhinho. É assim mesmo. É assim mesmo. Ele tá muito velhinho. Esse daqui está enrolando a patinha. Tá pertinho. O que foi, Diego? Você quer calininho? Não. O que é, Diego? O que é? O que é bom? ele é o bote de gato tem aí nossa, eu vou ter que dar três papulheid não, dois papulhos um bote de gato tem que dar um bote de gato do lado de fora do canil é o infelizmente o pessoal é abandona gato por causa de ser no canil aqui perto do lado da porta já aproveita e abandona tudo todos abandonados esse aqui é macio tem mais dois ali tem mais uma gatona aqui mais um aqui a cor dessa aqui é bonita ok